O Centro de Missões do Estado de São Paulo, a SEMESP, traz até você um pouco de nossa história. A SEMESP, nascida nos meados de 1999, revelada por minha esposa Neuza e pelo pastor Bob da Finlândia, a mim, pastor Alexandre Godoy, contei com amigos para realizar esta obra, como pastor Rogério, irmão Paulo Rocha e cantor Gerson Rocha, sendo um órgão missionário interdenome nacional. E unido às igrejas, veio o apoio e a colaboração de muitos pastores, tendo em nossos congressos o objetivo em ganhar almas para o reino dos céus, constatando curas e milagres em nossos congressos. Para isso, contamos com o apoio e a presença de grandes nomes no meio evangélico, ou seja, nossa bandeira é Jesus. Nascemos para contemplar as igrejas que queiram formar seus missionários e, com isso, anualmente, apresentar em nossos congressos anuais novos missionários para serem enviados ao campo missionário. Tendo em nosso congresso o objetivo ganhar almas para o reino dos céus, constatando curas, milagres em nossos congressos. Por isso, contamos com o apoio e a presença de grandes nomes no meio evangélico, como o pastor Marco Feliciano, pastor Abílio Santana, pastor Erivaldo de Jesus, pastor Samuel Procópio e cantores como Zil Matos, Elia Silva, Noemi Nonato, Valquíria Oliveira, Alain Yalax, Lloyd Santos, Fabiano Barcelos e Lauriette e pastor Cezino Bernardino, presidente dos Gideões Missionários da Última Hora. O que temos que fazer, façamos agora. Se temos que enviar missionário, estamos enviando os últimos missionários. Porque o céu vai se abrir, Jesus vai descer, a igreja vai sair daqui, a igreja vai subir. Nós vamos esvaziar este mundo, vamos deixar os nossos lares para sempre, vamos deixar nossas cidades para sempre, vamos deixar nossos cultos para sempre. Nossos templos ficarão vazios, porque Jesus vai levar o povo seu, o povo especial, o povo maravilhoso, o povo de boas obras. Olha, ele está vindo, olha que lindo, olha ele está vindo me buscar, que lindo, que lindo. Vocês sabem que hora estamos vivendo? Estamos na última hora, e são já, antes que as almas se vá, antes que o sol se detenha, que o sol se vá, que o sol se oculte no meio das montanhas, eu quero fazer missão, antes que a minha vida termine, antes que a alma morra, eu quero chegar antes, eu quero chegar antes. Congressos que vieram para ficar, arrastando multidões nos três dias de evento. Agora estamos com mais um projeto audacioso, a conquista de uma área e construção de nosso Centro de Missões do Estado de São Paulo. A paz do Senhor, pastor Alexandre Godoy, e a todos os irmãos mantenedores do SEMESP, Centro de Missões e Evangelismo do Estado de São Paulo. Eu estou em Dondo, Sofala, Moçambique, na África. Cheguei aqui na província de Sofala, no dia 9 de agosto, derrubamos duas mangueiras onde estava a Casa Pastoral. Nós derrubamos a antiga Casa Pastoral, o antigo templo, e já construímos esse templo de nove metros de largura por dezessete de comprimento. Foram gastos dez mil reais para a aquisição dos materiais. Nós construímos os blocos manualmente. Esses trabalhadores são ótimos construtores de blocos. E nós temos o privilégio de termos todo o material para deixar a ponto de receber toda a cobertura desse templo. Nós gastaremos mais cinco mil reais para cobrir esse templo. Contamos com a vossa ajuda. E a Bíblia diz em Malaquias 13, versículo 12, que os povos te reconhecerão como povos que têm abundância. Deus abençoe a sua vida, meu pastor. Isso é SEMESP. Venha você também fazer parte desta grande obra. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto